DJ Beto Willings é o nome da fera! Esse som é do Mauro Martins, é o nome dele! O som é doinho! Dança assim, ó! A dança do Pé-Peteiro! A dança do Pé-Peteiro Dela TV! Salta, menina! Mata o Doutor Miguel desse jeito, minha filha! Não faz isso, não! Esse programa está de volta na sua TV, nessa emoção maravilhosa! Domingão, gostoso e delicioso! Daqui a pouquinho... Valeu, DJzinho! DJzinho é o nome desenrolado todo! Cabo é desenrolado! Diretamente nessa casa maravilhosa, terraço! Alô, Cristiane! Alô, Cláudia! Toda a moçada aqui da terraço! Os meninos trabalham com a gente! É do garçom ao diretor do diretor! Toda a moçada com a gente que faz a terraço! Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo! Grandes shows! Acontece aqui no terraço, aqui na nossa Eduardo Girão! É aqui na Rua do Canal! Bem próximo! A Rodoviária dos Ricos! E onde é que fica a Rodoviária dos Ricos? Aqui próximo ao terraço! Porque de volta ao nosso programa! O painel de controle! Deixa eu mostrar aqui essas meninas, as gatas do programa! A Patrícia e a Lena! Elas estão usando aí a fisgada da moda feminina, gente! Olha! Toda mulher tem um jeito super especial! Ah! Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar a coleção fisgada da moda feminina! Alô, Júnior! Bom dia! Roupa suave, provocante, fashion, atrevida, usada! Com estilo inconfundível! Gente, olha! Fisgada da moda feminina sempre ligada na tendência! Com variedades e estampas exclusivas! A coleção do inverno está imperdível! Confira os nossos preços no varejo e também no atacado! Você não pode perder! Fisgada da moda feminina! Por exemplo, Patrícia de Busca! Menina, moça! Que peça é essa, menina? Shortinho jeans, super na moda! E essa blusa linda, maravilhosa, super fashion, tem que ser na fisgada da moda feminina! E você, menina marombinha? Diga aí, menina marombinha! Seu microfone está ligado já, vai! É isso mesmo, galera! Estou usando fisgada moda feminina! Olha esse shortinho lindo com bandeira! Virou a casaca? É! Aí, virou a casaca! Olha essa bandeira, que linda! Para a Roberta, para com isso, Rogério! Americanizado! Rogério está horrível, rapaz! A Maria! E essa blusinha, viu, gente? Na transparência, viu? Super na moda! É só na fisgada! Alô, Júnior, meu patrão! Grande abraço de volta! No palco do nosso terraço, Edna, menina Patrícia Menino, menino Marcello! Vai cantar agora a menina Patrícia! Eu queria mandar um abraço à minha amiga Eli Cabelos, um beijo! Ela que sempre trata muito bem de mim! E dizer a você que eu estou muito feliz! Meu patrão, Carlos Martins, me tratou muito bem! Carlos Martins, o famoso Oi Verde! A banda, todo mundo, meu balé, todo mundo! Obrigada, gente, pelo carinho! Os fãs da banda me receberam muito bem, Guido! Agora mais uma? Vamos, sim! Ela está tão feliz que quer cantar mais um sucesso de painel de controle elevado, menina! Ao vivo! Pra você gostar! Edna Árvila, canta essa música comigo! Bora! Patrícia! Sucesso pra você gostar! Bora lá, gente! Só pra você gostar, hein? Mandar saudade e recordar, que eu fiz! Qualidade! Qualidade musical! Parceiro Bíblio Martins, PM Produções, Maradona Rita, um beijo no painel! Família e Carlos Martins, Família e Martins, aqui hoje em São Paulo! Sou feliz demais, e resolvi tirar você do coração, eu quero mais, você é só uma ilusão, é perigoso viver com o teu amor! Sou feliz demais, e resolvi tirar você do coração, eu quero mais, você é só uma ilusão, agora eu sei que você queria te ameaçar, pra provocar alguém do seu interior! Fora de mim, faça de conta que eu não me sinto mais, porque você fez uma pessoa, não se faz! Até pensei que não iria te esquecer, mas o alguém voltou pra mim e me tirou da solidão, me derrubou o que morreu em seu coração, e essa pessoa devolveu o meu nível! O nome dele é Ed Lávila, o nome dele é Patrícia, e o nome é Marcelo Gilard! E essa é a banda, Painel de Controle, ao vivo! De musical! Se o senhor joga pra você, fazia uma viagem no túnel do tempo! Para você no sol, como a diva, assistindo o painel hoje, é um show do Pepe Rei, vai passar o Guilherme! Oh, musica linda, meu filho! Opa! E o mesmo treino será você no coração, O que é meu coração? Eu quero mais, você é só uma ilusão, É perigoso viver com o teu amor! Eu me enganei, pensando que você queria me amar Agora eu sei, você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Daqui a pouquinho, vocês vão agarrar também o sucesso do Garota, não seja louca não, veja pra quem dá meu coração E aquela outra, tchau, tchau amor, eu vou embora No quadro de Terra Defunto Olha gente, palhão de controle aqui no Pepterna TV Porque agora minha querida Lena Vitorino Fala aqui da C.R.A. que apresenta a sua seleção de camisas Cada peça mais linda do que a outra Fala aí, Lena Vitorino, aquela ali gatinha É isso mesmo, C.R.A. apresenta preços especiais para revendedores Vista e recomende C.R.A. sua marca de camisaria Que está no Galpão da Felicidade Box 41, 42 e 43 Centro Comercial Catedral Loja 75 e 76 Galpão Pop José Avelino Box 496 Beleza, o telefone pra você que essa coleira consultou 3, 2, 7, 4, 9, 2, 5, 8 Mas repita, menina O telefone da C.R.A. é 3, 2, 7, 4, 9, 2, 5, 8 Tá na hora que nós falamos aqui Vídeo de J. Beto e Mulher Máquina Da nossa cola preferida Qual é a sua cola preferida? Patrícia Demusgaib é o nome dela Com certeza é cola maluca Aproveita e chama o VT, broxotinha Melhor cola do Brasil e do mundo, cola maluca Cola maluca Cola até o que você nem imagina Ok, minha gente Tá aí portando a minha cola preferida Mauro É o nome dele Minha querida Edna Minha querida Patrícia E meu amigo Maciello Agora eu tenho pra vocês Um presente maravilhoso Eu tenho pra você Um presente maravilhoso Pra você, pra Edna Minha querida Patrícia Degustando agora A salsicha deliciosa Swift Tem um detalhe a mais Como diria a minha querida Lena Vitorino Qual é o detalhe Ou Lena Vitorino? É, o detalhe da salsicha Swift É gostinho de limão E é levemente picante Vamos nos aproximar aqui Vamos nos aproximar Porque realmente Domingo passado A gente tava fazendo show Em Hidrolândia Sim E o galera do Braços do Forró Tava fazendo show aqui com vocês A gente tava assistindo vocês lá A gente tava fazendo show E a gente viu essa propaganda Pronto Agora vamos ver a verdade Como diria Sérgio Da cueca Serum Tá aqui a propaganda Pô, experimente a propaganda Pra depois você dar o seu É a propaganda Maciello Delícia Eu também vou experimentar Porque eu tô com a fome Pode levar um pouquinho pra casa Pode? Muito boa Boa, viu? Gente Salsicha Swift é sucesso em Fortaleza Já que hoje é domingão Você pega os amigos Toma aquele gagalzinho Aquele vinhozinho Whisquezinho Aquela cervejinha geladinha Vai à praia Com a família O aperitivo bem bacana Que é Salsicha Swift Tem um detalhe a mais Que é exatamente sabor de limão Gostou? Com certeza Vai fazer parte da minha casa agora Vai fazer parte da minha casa agora GD7 Distributor 33887777 Abraçar o Lutz Meu amigo Chico Wellington Alô, Detonis Bom dia Alô, meu amigo Grande Grande figura Que é o meu amigo Ranieri A moçada que faz a GD7 Distributor 33887777 Agradecer a moçada Do painel de controle O seu Carlos Que é uma pessoa maravilhosa A você, meu amigo Marcela A Patrícia também Obrigado a você e toda a sua produção Como sempre Tratando a gente Com o maior carinho e respeito A gente também tem a agradecer muito a vocês Obrigado por tudo Obrigado, minha amiga Edna Você é gente boa, viu, Edna Obrigada, Guido Você também está no seu programa Sempre Fala, Patrícia Minha amiga Edna A gente sempre gosta de agradecer As pessoas que seguem a gente Que vão para os shows Que pedem as nossas músicas Então, um beijo Um beijo para todos Vamos embora? Sim Fazer sucesso novo Quem quiser contratar Painel de controle Ainda começa dando aqui Eu começo restando e termino aqui É o 9986 085 Falta ali 085 085 9982 Você 3817 Eu ia falar o 17 99 99 82 38 17 Fala com quem? Grava aí, hein? Carlos Martins Carlos Martins O Dona Rita Aquele abraço Simbora, minha querida Patrícia Busgai Me encerrando Chame por gentileza Painel de controle Vai, minha filha Rocha Com vocês A banda mais apaixonada do Brasil Painel de controle Sucesso novo Que vai apaixonar nos corações Pra você curtir se apaixonar Painel de controle Ouço a voz do coração No meu peito diz que não Que o nosso amor não acabou Ouço as vezes que o meu corpo fala Que está doendo a minha alma De saudades de você Eu estou sozinho Sem ninguém no seu lugar Sem os seus carinhos Sem o teu amor não sei ficar A linha Trend Collection Da Fisgada Moda Feminina Traz um mix de grandes tendências Para o inverno 2013 Preto e branco Militarismo Metalizado E animal print Uma coleção rica em detalhes Bordados de pedraria Recortes a laser Aplicações de taxas Spikes e correntes Garantimos as peças Mais desejadas da estação E as trends Que estão bombando No mundo fashion Fuse Fisgada Moda Feminina Para você ligado aqui no show Do Pepteiro na TV Gente olha Quarta-feira agora 22 de maio Caravana do Pepteiro Vai estar em Pacajus Na festa da emancipação política 78 anos Lá vai ter Garota Safada Vai ter também Lagosta Bronzeada Uma festa muito bacana E eu convido você Quarta-feira Caravana do Guido Albuquerque Guido Albuquerque Suas pepitas A gente vai estar em Pacajus Com meu querido prefeito Marcos Paixão Garota Safada Lagosta Bronzeada E muito mais 78 anos de Pacajus Eu espero você Grande festa Vem aí O maior e melhor arraiar do Ceará Muito arrasta-pé Com grandes atrações Não perca